Ok, atenção, estamos aqui na Aldeia Maracanã, encerramento da reunião para debater a resistência da aldeia diante da ameaça de demolição no próximo dia 13 de janeiro. Então nós estamos convidando todo mundo a vir visitar a Aldeia Maracanã nos próximos dias e participar dessa resistência. Venha conhecer a aldeia, marque a reunião do seu movimento social aqui, ajude a divulgar pelas redes sociais, vão fazer essa resistência, isso aqui é um prédio histórico e deve ser ocupado pelos povos indígenas e não ser transformado em estacionamento do shopping center.